Bora pra análise sem spoilers do filme de animação The Witcher Lenda do Lobo, então fica ligado aí! E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Já vamos dar um like aí pra ajudar bastante o canal. Bom galera, então vamos comentar aqui sobre esse lançamento, acabou de ser lançado na Netflix, esse filme de animação, baseado nas obras do Sapkowski, né, que deu origem também aos games do The Witcher e por aí vai, né? E a gente ama tudo aqui que envolve o The Witcher, seja ali os livros, os games, a série e agora o filme, né? Inclusive aqui nessa nova animação tem umas referências muito legais pra quem curte todo esse universo. É, quem é fã de The Witcher já antecipa aqui que nesse filme de animação tem ali tudo, tem os bruxos ali, as feiticeiras, os monstros, bastante batalha, eu já antecipo que eu gostei bastante, viu? E o roteiro aqui desse filme é bem interessante, os eventos todos se passam antes da primeira temporada da série da Netflix e esse filme aqui ele faz um link com a segunda temporada que vai ser lançada ainda. E o filme acaba focando aqui numa parte da história que é mais centrada no personagem Vesemir. Então a gente acompanha ali o Vesemir como o cara ali arrogante, sábio, louco por dinheiro e a gente vê também uma faceta dele que é de apaixonado, algo que claro não poderia faltar em se tratando aqui de The Witcher, né? E é muito legal ver como eram as coisas antes do Geraldão e inclusive como era o Vesemir antes de se tornar aquela grande referência e aquela figura como um pai ali pro Geraldão, né? É, a gente vê muito da origem do Vesemir, né? A gente vê muito isso com flashbacks, mostrando momentos chaves da formação dele como bruxo e também momentos mais à frente mostrando como é que ele é muito responsável pela continuação da linhagem de bruxos. E todo o preconceito ali e ameaças com relação aos bruxos estão bem presentes aqui no filme também, que faz parte de todo o universo, né? E também as ameaças a Kair Morhen. E uma coisa que eu achei muito maneira é que a gente vê bastante a formação dos bruxos desde pequeno. O filme, ele mostra bastante isso, todas as provações ali que eles têm que enfrentar, os desafios pra se tornar aqueles caçadores de monstros maneiros que a gente conhece. E as batalhas também estão muito legais. O Vesemir, ele usa os sinais aqui de Igni, de Ardi e a gente vê aquelas criaturas que lembram muito os games dos livros. Então, realmente a gente ficou bem empolgado com as batalhas. E num primeiro momento ali a história, ela é até fragmentada naquela estrutura de contratos que a gente já conhece. Os bruxos aqui têm que enfrentar monstros por dinheiro, mas em determinado momento a história começa a aprofundar e se torna algo muito mais pessoal da vida do vencemeiro. A animação aqui tá muito boa, muito fluida, toda a parte do traçado tá muito bonito e eu achei, assim, as movimentações muito bem feitas. Uma coisa que eu gostei muito aqui também é que a parte da violência tá bem presente logo no começo e tem algumas cenas bem fortes, assim. Então isso eu achei que é um ponto bem positivo. Bom, então fica a nossa dica aqui desse filme de animação que pra mim a Netflix deu dentro demais aqui. Provavelmente a galera que gosta de The Witcher, do universo de The Witcher em geral, vai curtir esse filme. Então a nossa nota pro filme de animação The Witcher Lenda do Lobo é 4,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos nossos vídeos. E até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!